O governo brasileiro reforça a vigilância devido aos casos de gripe aviária registrados em países vizinhos. O Brasil continua sem registro da doença, mas o ministro da Agricultura e Pecuária pede apoio à população em casos suspeitos. Fortalecer a nossa fiscalização pelo Ministério da Agricultura e, de passagem, vem funcionando. O que nós temos agora também pedido e a colaboração de todos, da imprensa e da sociedade em geral, é a vigilância passiva. Todo cidadão, todo dono de casa que perceba um sintoma numa ave caseira ou numa ave silvestre, qualquer sintoma de aves doentes, que nos informe imediatamente para que nós possamos tomar providências rápidas e conter esses pequenos focos que possam vir a acontecer.